Olá pessoal, tudo bem? E o 100% Motor abre a edição especial do Salão Internacional do Automóvel 2018. Fiquem ligados! E nós estamos aqui no stand da Audi, verificando aqui o A8, que é um veículo espetacular, né? E também veio na versão autônomo, nível 3. Não é isso, Sr. Lota? É, exatamente. Esses níveis de autonomia, 3 que a gente fala, fazem o carro ter a possibilidade de dirigir sozinho até 60 km por hora sem nenhuma interferência do motorista. Ok. Com dois radares na frente, dois radares atrás, um sistema de medição de distância laser, 12 sensores de ultrassom e 5 câmeras, parece pouca coisa, mas é necessário, o carro consegue rastrear todo o seu entorno, definir se ele está em uma via de mão única, dividida com o guarda-reio ou muros, porque ele não tem permissão ainda de dirigir sozinho em região urbana. Ok. E o trânsito está pesado, ele determina que ele tem a possibilidade de dirigir sozinho. O condutor pode apertar o botão para andar de forma autônoma, o carro mostra que reconheceu a situação e então o motorista pode simplesmente tirar a mão do volante, os pés dos aceleradores e fazer uma outra atividade, ler um livro, enfim. Só que, para que ele possa fazer esse movimento andar efetivamente sozinho, ainda nós precisamos, nos mais diversos países, de regulamentação da legislação. Perfeito. O carro tem essa capacidade, ele vem equipado com isso e assim que as legislações forem adequadas, é só apertar o botãozinho que ele vai andar sozinho. Olha, que beleza. E nós observamos aqui que esse veículo também é configurável, né? Sempre. Já há algum tempo que nós temos o multimedia interface dentro dos nossos carros e ele permite configurar uma série de componentes dos carros. Tudo aquilo que é ajustável. Motor e transmissão eu posso ajustar em diversos níveis. Um nível a gente chama de efficiency, então o motor, a transmissão, o ar-condicionado, suspensão, tudo funciona de maneira a gastar o mínimo possível de energia de combustível. Eu tenho um segundo nível que é comfort, quer dizer, eu quero conforto. Então o carro vai ficar extremamente macio, o pedal do acelerador, motor e transmissão vão ficar bastante confortáveis no seu acelerar e desacelerar. Tudo vai funcionar de maneira extremamente confortável. O ar-condicionado vai logo chegar naquela temperatura que eu solicitei que ficasse e assim por diante. Aí nós temos mais um que chama-se auto. Todas as condições do carro são adequadas à velocidade em que ele se encontra. Se eu estou devagarzinho ele é bem confortável. Se eu estou em velocidade média ele fica mediamente esportivo. Se eu começo a andar em autoestrada 120 por hora, que é o permitido aqui no país, ele passa a ter uma suspensão mais firme, uma direção mais direta. A resposta da troca de marchas é mais dinâmica, porque ele está mais adequado à velocidade. E se eu for uma pessoa assim, que gosta de dirigir de uma forma um pouquinho mais forte, lembrando que 120 por hora é a velocidade máxima, mas a gente pode chegar logo lá, existe a posição esporte. Ok. Que permite que o carro seja, desde a saída do farol até chegar aos 120 km por hora, ter uma resposta muito dinâmica, muito esportiva. E se nada disso servir, se essas pré-determinações não servirem, ainda existe um modo individual em que eu posso ajustar cada um desses componentes das três formas para adequar o carro à minha maneira de dirigir. Então eu posso ter o motor e transmissão confortáveis, uma direção mais esportiva, mais dura, um sistema de suspensão mais automatizado, conforme eu queira. Então são inúmeras as possibilidades de ajuste. Ok. E se nem assim o pessoal estiver feliz com o carro, nós pedimos que eles mandem uma caixinha para a nossa engenharia, dizendo que não agradou, de repente a gente consegue colocar mais um ajuste aí dentro. Agora, nós observamos também que além de toda essa tecnologia embarcada, e não seria diferente aqui na Audi, né? Nós sabíamos disso. O design e o sistema de iluminação do veículo é completamente diferenciado. Nós temos, a Audi foi uma das primeiras a usar a luz de condução de urna em LED. Evoluiu devagarzinho para um... Nós não tínhamos mais puros LEDs, nós tínhamos, ao invés de ver as bolinhas, nós tínhamos polímeros condutores de luz. Então com alguns LEDs colocados nesse polímero, você via só o risco e não as bolinhas. Perfeito. Em seguida, nós começamos a utilizar no TT, já existe nesse Audi A8 também, o LED orgânico. Então eu tenho cá todo o anodo e entre os dois uma película orgânica, que quando recebe energia, ela brilha. Com isso eu posso fazer desenhos específicos. Eu não vejo mais as bolinhas de LED, eu não vejo mais os reflexos nos polímeros condutores de luz. Isso nos permitiu fazer no A8 especificamente, uma assinatura de início e término de funcionamento. Quando eu ligo o carro, ele faz um desenho para depois a luz normal de posicionamento, freio, etc. ficar acesa. E quando eu desligo o carro e tranco ele, da mesma forma ele faz um movimento contrário. Nos outros carros, nós fazemos também essa assinatura luminosa, mas a gente percebe que existem LEDs escondidos atrás dos polímeros condutores de luz. E aqui não. Cada elemento individualmente acende e apaga por si só. E na frente nós temos faróis full LED, totalmente em LED. Faróis LED Matrix, são blocos de LEDs que permitem acender e apagar sozinhos, de acordo com o que está vendo aquela câmera que fica ali, próximo ao espelho retrovisor, iluminando a minha pista muito adequadamente na minha frente e laterais, desde que eu não esteja ultrapassando o carro, as luzes daquele lado apagam, ou que não venha nenhum carro em sentido contrário. Aí as luzes que atrapalhariam esse carro são apagadas. E além disso, a primeira empresa a introduzir isso em carros foi num R8. Já há algum tempo nós temos laser. Desde que eu esteja a 60 km por hora, não haja nenhum carro na minha frente indo ou voltando na minha direção, eu consigo acender lasers que têm um alcance de até 600 metros e a capacidade de atravessar neblinas pequenas, fumaças, de uma forma extremamente eficiente. Tudo para aumentar conforto, segurança e prazer ao dirigir. Sr. Lota, muito obrigado. Estamos aqui impressionados com toda essa tecnologia, né? E parabenizar a Audi, que sempre foi uma grande marca, né? E sempre atendeu muito bem a todo o seu público. Nós só estamos tentando fazer aquilo que o nosso fundador começou a fazer em 1899, quando ele fundou a empresa dele e depois de 1909 fundou a Audi. É fazer o máximo de perfeição no sistema de condução. Só mostrem pra gente o que é melhor que a gente faz. Reclamar não adianta nada. Temos que agir. Temos que agir. É isso aí. Sr. Lota, prazer grande em vê-los. Sucesso. Boa diversão ainda no salão. Tem muita coisa bacana pra ver. Muito obrigado. É o 100% Motor, acompanhando o Salão Internacional do Automóvel 2018.